Agora nós vamos falar sobre o setor econômico, viu? Porque muitos consumidores aqui de Três Lagoas começaram 2021 no vermelho, com o nome sujo. E com isso aumentou a inadimplência no comércio varejista. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Quase 200 consumidores em Três Lagoas iniciaram o ano no vermelho. Eles registram o reflexo da crise econômica gerada com a pandemia e foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito por Dívidas Não Pagas no mês de dezembro de 2020. E no primeiro mês do ano ficaram negativados. Situação essa que resultou em 300 mil reais em dívidas aos lojistas no mês de janeiro. De acordo com os dados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, 20 empresas estão com CNPJs negativados. Alguns motivos apontados pelos próprios empresários foram o fechamento de estabelecimentos comerciais e as demissões de trabalhadores. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, as dívidas estão concentradas em valores que variam de 100 até 500 reais. Mas há compras mais caras, que também não foram pagas. O indicador considera dívidas aos compromissos assumidos com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O cartão de crédito foi mais uma vez apontado como principal tipo de dívida. O empréstimo pessoal, contraído em bancos e financeiras, também está na lista de inadimplência. Ao menos 45% dos consumidores que usam essa modalidade de crédito estão com restrição no nome. De acordo com os registros cadastrais, os homens são os que mais deixam de pagar compras feitas nas lojas de Três Lagoas. Isso corresponde a 70% do total de devedores. Nesse cenário, está o público com idade entre 25 e 50 anos. Os solteiros também possuem mais dívidas em aberto do que os casados. E se você pretende pagar alguma dívida que ficou para trás, essa economista dá uma dica. A grande dica que nós temos é, se você não tem a quantia total para arcar com esses débitos, com o pagamento dessas despesas, é interessante colocar na ponta do lápis todas as despesas e todas as receitas e verificar a possibilidade de um empréstimo consignado. Muitas vezes um empréstimo na modalidade consignado, ele pode ter taxas de juros mais baixas do que você pagar esse seu compromisso na modalidade a prazo. Então, é sempre uma questão de planejamento e verificar qual a melhor oportunidade, qual a melhor estratégia a ser adotado para que se possa honrar com esses compromissos no decorrer do ano, em especial no começo, que haja vista comprometa em grande parte do nosso salário.